Eu me lembro de ter pensado que aquilo não duraria muito. Ela disse que eu não tinha chance. Ele estava irritado, estava sempre de cara fechada. Ele não era o meu tipo. Primeiras impressões. Aquilo que sentimos a respeito das pessoas na primeira vez em que as vemos. Ele sempre entrava no escritório e passava por mim de cabeça baixa. Era muito tímido. Eu pensei, ela parece legal, mas não sei. Já tentei com gente assim e... a não ser. Não posso mentir. Foi amor à primeira vista. Será que às vezes acontece de julgarmos tão rapidamente que deixamos passar o amor das nossas vidas? Em 1797, uma jovem começou a escrever um livro sobre primeiras impressões. Na verdade, era esse o título original. Primeiras impressões. Mais tarde, ela decidiu mudar o título para Orgulho e Preconceito. É uma história que as pessoas apreciam há quase 200 anos. Orgulho e Preconceito Grandes Livros Grandes Livros Grandes Livros Orgulho e Preconceito Orgulho e Preconceito conta a história de uma heroína decidida e um herói orgulhoso que tem ideias equivocadas um sobre o outro. Eles precisam superar seus próprios preconceitos se quiserem encontrar o verdadeiro amor. Orgulho e Preconceito continua sendo um dos livros mais lidos já publicados. E outros escritores estão entre seus fãs mais entusiasmados. Bons livros perduram e ótimos livros realmente permanecem. O que é incrível nos livros dela é que você pode ler e reler várias vezes e sempre sentir uma carga incrível de emoção. Eu precisava de um enredo. Estava tão encantada com orgulho e preconceito que pensei, vou roubar esse enredo. Ela não vai se importar. Eu achei que o livro já havia sido testado e aprovado durante séculos e decidi usá-lo. Acho que ela escreveu quando tinha 22 anos e mais tarde reescreveu. Mas o livro tem convicção. Isto é o que ela quer fazer e isto é o que ela vai fazer. E por algum milagre consegue exatamente o que quer. Desde o começo de Orgulho e Preconceito, fica claro que Jane Austen está decidida a fazer uma brincadeira. O livro começa com uma das frases mais famosas e admiradas de toda a literatura. Bem antes de ler o livro, minha mãe costumava dizer isso à mesa do jantar. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro com uma boa fortuna deve estar procurando uma esposa. Deve estar procurando uma esposa. Deve estar procurando uma esposa. A frase é dita na perspectiva de quem só pode ser de uma mulher. É uma verdade reconhecida universalmente entre as mulheres que um homem solteiro, um bom partido, com boa fortuna, melhor partido ainda, deve estar procurando uma esposa, eu. Quando um ótimo partido chega a uma cidade pequena, a caçada começa. Esse homem vai ser disputado pelas mães e pelas filhas da região. Nós entendemos que uma pessoa que escreve essa frase está nos dizendo, este não é o jeito ridículo de encontrar alguém para casar? Orgulho e preconceito é ambientado no mundo pequeno e isolado das cinco irmãs Bennet. Suas vidas giram em torno de saber se vão ou não se apaixonar e casar, sobretudo casar. No século XIX, as opções para as mulheres eram muito limitadas, como Jenny Austin bem sabia. Ela escreveu sobre casamento porque era a única opção para as mulheres. Não havia outra coisa para escrever. Era a grande escolha que determinava o resto da sua vida. Era assim. Não existia divórcio, você não podia ser mãe e trabalhar. Só isso. As irmãs Bennet também procuram seus príncipes encantados. Mas no centro de tudo, há uma irmã que é um pouco diferente. A heroína do livro, Elizabeth, conhecida como Lizzie. Quando Jenny Austin criou Lizzie, fez uma coisa que deixou uma marca indelével em muitos livros que lemos hoje. Os livros de Austin são os primeiros em inglês em que um personagem realmente muda. Trata-se de um personagem convincente, plausível e definido. Passa por uma profunda mudança interna e externa. Lizzie é uma moça que mulheres do mundo todo admiram. Ela é inteligente, segura e bastante tenaz. Há em mim uma certa teimosia que jamais se intimida diante da vontade dos outros. Minha coragem sempre aumenta quando alguém tenta me intimidar. Mas alguma coisa deve acontecer com ela antes que encontre o amor que procura. Ela é muito independente, dona de sua própria vida. Se conseguir encontrar o amor ou qualquer outra coisa, será graças à sua obstinação. Ela descobre algo dentro de si mesma e admite. Ela admite a possibilidade de mudar. Muita gente acredita que Elizabeth seja, na verdade, uma referência a Jenny Austin. Talvez isso explique por que esta era a personagem preferida da escritora. Devo confessar que a considero a criatura mais adorável que já apareceu nos livros. E como poderei tolerar aqueles que não gostam dela, sinceramente não sei. Jenny Austin criou Lizzie como uma pessoa independente. Atitude ousada no início do século XIX. Como riqueza e status eram a garantia de segurança no futuro, era grande a pressão por um bom casamento. Mas Lizzie não queria apenas estabilidade. Ela queria amor. Era um sentimento que muitas mulheres na época, inclusive sua mãe, não podiam se dar ao luxo de vivenciar. Com cinco filhas para casar, ninguém levava mais a sério a questão do casamento do que a senhora Bane. Ela era uma mulher muito limitada, pouco informada e de temperamento incerto. Seu objetivo de vida era casar suas filhas. Considerando a inteligência mínima que Deus proporcionou a ela, está tudo bem. A jovem Jane Austin debochou dela e disse que seu objetivo era casar suas filhas. Mas essa era uma função muito importante. As irmãs Bennet têm problemas que nós desconhecemos. As mulheres do século XIX tinham poucos direitos. Aprendiam a costurar, a falar francês e ficavam limitadas a funções domésticas e sociais. Nas faculdades, só os homens podiam estudar, o que deixava poucas opções para mulheres que quisessem ter ou precisassem de uma carreira. As opções eram ser governanta, tutora ou escritora. O casamento era a resposta convencional, mas era um negócio arriscado. No século XIX, havia regras. Regras sobre o cortejar, das quais restam apenas vestígios. Senhorita Holly Diana Presley. Hoje, em algumas escolas para moças, as jovens são apresentadas à sociedade numa tradição centenária. Senhorita Marisa Sequilabon-Kito. É um vestígio de uma época em que o ritual precedia o romance. Senhorita Angela Sue Cosgrove. Na época de Austin, as moças da alta sociedade não falavam com os homens sem que antes fossem apresentadas. Cada família apresentava sua filha mais velha. E apenas quando esta se casasse, a filha seguinte seria apresentada. As regras eram muito claras e todos seguiam essas regras. Você passava por várias etapas para poder casar, mas todos sabiam quais eram essas etapas. A senhora Bennet ignora as regras e apresenta todas as suas filhas à sociedade de uma só vez. Afinal, por que perder tempo, não é? Se eu puder ver uma das minhas filhas estabilizada e feliz e todas as outras bem casadas também, não precisarei desejar mais nada. Pobre senhora Bennet, que na verdade tinha o controle das coisas. O que aconteceria com essas meninas se elas não se casassem logo? O casamento talvez não seja mais tão fundamental quanto antes, mas as mães ainda são bem... Eu achei que ela nunca fosse casar. Vive dizendo não para todo mundo, sabe? Mães. Podemos ver um pouco da senhora Bennet em muitas delas. Está linda. É a sua cara, Lisa. Ela está chorando. Vamos todas começar a chorar. Você vai estar à direita ou à esquerda dele? Vou estar à... Isso vai custar mais. Também a essa altura. Seja lá como for, não podemos escolher nossas famílias. Lizzie também só pôde aceitar a dela. Em um mundo em que encontrar um marido rico depende da posição social e do refinamento, a família de Lizzie não tinha nenhum dos dois. Não gostamos de Elizabeth apenas porque ela é inteligente. Também sentimos que ela é solitária e que, à exceção de sua irmã mais velha, ela está cercada de grandes tolos. Temos a sensação de que ela leva uma vida complicada e solitária, uma vida interior complicada. E não há dúvida, quando começamos a ler o livro e pensamos, esta mulher vai terminar sozinha porque é muito inteligente e muito pobre para encontrar um marido. O maior aliado de Lizzie na família Bennet é sua irmã mais velha, a encantadora e meiga Jane. Quando as Bennet vão a um baile, um rapaz rico se apaixona por Jane à primeira vista. E seu amigo, o bom partido Fitzwilliam Darcy, causa boa impressão na família toda, inclusive em Lizzie. O Sr. Darcy logo chamou a atenção de todos com seus traços elegantes e bonitos, além das notícias de que ganhava 10 mil por ano. Isso até causar decepção, revelando-se orgulhoso, muito presunçoso e difícil de agradar. A princípio, Lizzie acha que Darcy é orgulhoso e desagradável. Até o fim do livro, ela precisa mudar de ideia e encontrar virtudes e qualidades nele. Ele, por sua vez, acha que ela é apenas um membro daquela família horrível. Não seria um castigo ficar com... Hollywood reproduziria a química com Lawrence Olivier e Greer Garson nesta versão de 1940 de Orgulho e Preconceito. Mas a irmã dela, Elizabeth, dizem que é muito inteligente. Uma jovem provinciana inteligente. Deus nos livre. E tem também a mãe dela. Não é com a mãe dela que você dança. É com a filha. Ela é encantadora. É apenas aceitável. No primeiro encontro, Elizabeth e Darcy começam mal. Formam a imagem errada um do outro e não percebem esse erro. Quando Darcy não dança com ela, ela o castiga e continua fazendo isso. É o que o atrai, já que as outras mulheres caem a seus pés porque ele é rico. Não é? Que homem arrogante, detestável e esnobe. Ele não sabia que você estava ouvindo. Que diferença faz? Ele diria as mesmas coisas se soubesse. Ela é aceitável. Mas hoje eu não estou disposto a dar atenção a essa classe média. A questão não é que eles sejam fisicamente certos um para o outro. Eles combinam intelectualmente. Trata-se de uma combinação de gênios. E acreditamos que devem ficar juntos porque um é inteligente o bastante para o outro. É claro que isso é muito romântico. Para frente, agora vire de lado na direção do alvo e mire no centro. Não acho que seja apenas uma questão intelectual. Você acertou. Darcy é um poço de paixão que se esconde sob sua pompa. É isso que nos atrai nele. Elizabeth também. Ela é uma mulher sincera. É muito romântico e bastante erótico, de uma forma velada, porque não há referência a sexo. Mesmo assim, tudo tem uma grande força, porque não é dito, é escondido. Darcy e Elizabeth foram feitos um para o outro. Nós sabemos disso, mas eles não. Nossa primeira impressão muda antes da deles. Sabemos quase de imediato que ele não é tão terrível quanto ela imagina. Esse é um elemento que nos prende muito, porque ficamos querendo que ela descubra o que nós já sabemos sobre ele. Na verdade, ele é mal compreendido e injustiçado. Esse mal entendido é a chave para o gênero que Jane Austen criou, a comédia romântica. Você pode encontrar em todas as comédias românticas traços, talvez de Shakespeare, mas também de Jane Austen. Se você ler A Mejera Domada e Orgulho e Preconceito, encontrará características destes livros na maior parte das comédias românticas. Alguns dos descendentes dessas comédias românticas acabaram nas telas. Todos esses casais famosos têm uma coisa em comum. Tiveram um começo conturbado. Nora Ephron também aproveitou a fórmula de Austin em sucessos como Harry Salley e Sintonia de Amor. Em Mensagem para você, ela faz referência ao seu livro preferido. Se importa se sentar? Sim, sim, eu me importo. Eu estou esperando alguém. Obrigada. Orgulho e Preconceito. Por favor. Aposto que lê esse livro todo ano. Deve adorar o Sr. Darcy e seu coração sentimentalista deve acelerar ao pensar que ele... Bem, qualquer que seja o nome dela, eles vão acabar mesmo juntos. Existem certas regras para as comédias românticas. Uma delas é que duas pessoas que não gostam uma da outra devem estar destinadas a ficar juntas. Mas é uma ideia muito bizarra que às vezes nos faz acreditar que se sairmos com quem nos desagrada pode ser a pessoa certa para nós. Todos os dias as pessoas tiram conclusões, certas ou erradas, com base na primeira impressão. Por sorte, pode haver uma segunda chance. Ele era meio nervoso, era bagunçado e no colégio entrava empurrando as portas. Eu achava que não daria certo, eu não ia gostar dele, ia dar fora nele e seria demitida. Então falei com a minha mãe e ela me disse para não sair com ele. Ele tinha fama de ser um rapaz com quem era bom sair, mas não ter um compromisso sério. Eu estava atraída por ele, mas não sabia disso. Você era meu vizinho havia sete anos. Verdade. Mas em sete anos foram apenas quatro vezes que nos encontramos no bairro. Boas histórias de amor nunca se apagam. Orgulho e preconceito é constantemente reinventado. Em 1980, Faye Weldon adaptou o livro para a televisão inglesa. Leva algum tempo para Darcy e Elizabeth descobrirem o quanto se amam. Lizzie fica de cabeça virada pelo eloquente Sr. Wickham. É claro que nesta época do ano devemos esperar tempo ruim, sem nos deprimir por isso. Tudo o que ele dizia, dizia bem, e tudo o que ele fazia, fazia com graça. Elizabeth acabou se interessando muito por ele. Não, não, não. Vamos mudar de assunto. Mais uma vez, a primeira impressão de Lizzie é errada. E poderia custar sua felicidade pelo resto da vida. Ela avalia muito mal as pessoas. Acha que a conversa agradável do Sr. Wickham, sua disposição para falar do tempo e seu ar amistoso, indicam que ele se importa com as outras pessoas. O Sr. Wickham é melhor que todos os outros. Wickham diz a Lizzie que Darcy não cumpriu uma obrigação financeira com ele. É horrível o que ele disse ao Sr. Darcy. Jamais gostei do Sr. Darcy. Achei que ele desprezasse as pessoas em geral. Mas não achei que fosse capaz de ser injusto e desumano. O comportamento dele é lamentável. Jane Austen é muito boa em histórias básicas. Esta é a história de uma moça que se apaixona pelo homem errado, perde o homem certo e acaba ficando com o homem certo no final. E você quer que ela fique com Darcy durante todo o livro. É básico, mas muito agradável. Jane Austen era modesta a respeito de seus feitos. Ela dizia que seus livros eram sobre três ou quatro famílias num vilarejo. Mas nessas três ou quatro famílias, ela encontrou uma verdade universal. Mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, o livro permanece porque carrega em si a verdade. A verdade sobre o caráter humano e a verdade sobre o caráter feminino. A escritora que era tão astuta, que sabia tanto sobre o amor e o casamento, nunca se casou. Não dá para imaginar como ela criou essa incrível série de famílias e relacionamentos amorosos de modo tão real e tão emocional e criativamente verdadeiro. A imagem de Jane Austen como uma solteirona solitária não é verdadeira. Sabemos pouco sobre sua vida, mas o que sabemos é graças às suas cartas que revelam uma pessoa que ia a festas, que adorava comprar e que fazia fofoca. Jane Austen nasceu em 1775. Era a sétima de oito filhos em uma família intelectual. Incentivada pelos pais, começou a escrever quando tinha apenas 11 anos. Na época, ela já era engraçada. Escrevia histórias bobas e pequenas peças, inclusive uma história satírica da Inglaterra. Ela virou a monarquia inglesa de Henrique V e Charles I de cabeça para baixo. É uma leitura engraçada e fica ainda mais divertida se adaptada para teatro. Acho que isso mostra que já naquela época o talento existia. Aos 21 anos, ela começou a escrever seu primeiro romance, que intitulou Primeiras Impressões. Seu pai enviou o texto a um editor que o devolveu sem ler. Hoje sabemos que foi o maior erro já cometido no mundo editorial, porque 15 anos depois, tendo sido revisado e com um novo título, o manuscrito se tornou orgulho e preconceito. Após ter o livro rejeitado, ela passou por um momento difícil. A família mudou de sua casa em Hampshire e, cinco anos mais tarde, seu pai morreu. Dizem que houve ainda mais um golpe. Acredita-se que ela tenha perdido um amor, um jovem que havia conhecido e não voltara a ver. Eles imaginaram que o rapaz procuraria Jane. Infelizmente, houve algum problema e Jane soube mais tarde que ele havia morrido. Ela ficou muito triste. Dizem até que isso a fez parar de escrever por um tempo. Não sabemos ao certo. Não há provas. São apenas suposições. Havia pelo menos mais um pretendente. Harris Bigweather era um homem rico e a união teria garantido o seu futuro e o de sua família. Quando ele propôs casamento, Jane aceitou, mas depois mudou de ideia. Dizem que passou a noite em claro. Na manhã seguinte, mudou de ideia e disse não. Será que ela tomou essa decisão porque, se casasse, teria obrigações familiares e não poderia escrever? Eu imagino. Sua vida girava em torno de sua família, seus amigos, suas leituras e, sobretudo, seus textos. Razão e Sensibilidade foi publicado em 1811. No mesmo ano, ela começou a revisar Orgulho e Preconceito, que foi publicado em 1813. Foi um grande sucesso. A primeira edição se esgotou e, desde então, tem havido reimpressões. Ela não queria ser uma celebridade, de modo algum. O que ela queria, talvez, fosse observar os eventos e perceber o que estava acontecendo entre as pessoas com as quais ela convivia para, mais tarde, representá-los de alguma forma. A vida de Austin parece ter servido de base para Orgulho e Preconceito. Como a escritora, Lizzie é pedida em casamento, mas não pode aceitar. O pretendente é o pomposo Sr. Collins, um primo que, sendo o parente do sexo masculino mais próximo, vai herdar a pequena propriedade da família. Permita-me cumprimentá-la, Sra. Bennet, por suas lindas filhas. Ouvi falar da beleza delas, mas o que dizem não reflete toda a verdade. Eu não tenho dúvida. O único jeito de a família permanecer com a propriedade é uma das filhas casar com ele. Posso garantir às moças que vim pronto para admirá-las. Ele é avesso a qualquer dúvida sobre a integridade de seu caráter. Nós conhecemos gente assim, mas não deixamos de gostar dele por isso. Ele é um pouco intolerável, mas ao mesmo tempo aceitável, porque é muito tolo. Eu gosto muito do Sr. Collins. Ele escolhe Elizabeth, mas ela não pretende se casar com ele, apesar do que isso significa para a família. Ele faz o pedido. Ela não aceita. Sua mãe fica abalada, mas o pai lhe dá apoio. Sua mãe quer que você aceite. Não é, Sra. Bennet? Sim, senão jamais voltaria a vê-la. Você tem uma alternativa triste à sua frente, Lizzie. A partir de hoje, será uma estranha para um de seus pais. Sua mãe não quer voltar a vê-la se você não casar com o Sr. Collins. E eu? Não voltarei a vê-la se casar com ele. Agora posso ficar sozinho? A vida amorosa de mais de uma das irmãs está em perigo. O Sr. Bingley voltou a Londres sem falar com Jane. Lizzie consola a irmã, convencida de que Bingley ainda ama Jane. São esses detalhes íntimos da vida que Orgulho e Preconceito retrata. E aí reside sua permanência. Não é um livro datado, porque não se concentra na época tumultuada em que foi escrito. Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813 em meio às guerras napoleônicas e vários outros livros também. Ela nunca menciona as guerras, não fala dos levantes revolucionários que na época aconteciam na Europa. Era o seu mundo, sua casinha, seu quarto, as conversas. Em seu mundo, no entanto, e isso só os grandes escritores conseguem, ela reflete o universo, todo o universo. E isso tira a importância das guerras. Não acho que ela estivesse desatenta ao que acontecia, mas aqueles fatos não eram adequados ao assunto que ela tratava. Que era a complexidade das relações sociais nas famílias, entre amantes, entre pais e filhos e todo o resto. Austen tornou-se mestre nas complexidades da natureza humana. Ela percebia os menores detalhes da forma como homens e mulheres tomavam decisões uns sobre os outros. E isso parece não mudar. Não há nada que você não possa relacionar com o presente. Você não fica pensando, era assim na época, mas não é assim hoje. As mulheres ainda procuram as mesmas coisas que Lizzie queria. Mas hoje, há livros, fitas e anúncios pessoais para ajudar na procura pelo par ideal. Quem quer que seja ele? As aflições da mulher solteira foram descritas pela escritora Helen Fielding em seu best-seller, O Diário de Bridget Jones. É uma versão moderna de Orgulho e Preconceito de Austen. Fielding não esconde quem encontrou ali sua inspiração. Eu pensei em começar o diário de Bridget Jones com a frase, É uma verdade universalmente conhecida, que uma mulher solteira com mais de 30 anos deve estar procurando um marido. Elizabeth Bennet e Bridget Jones são separadas por quase 200 anos, mas são unidas por uma sensibilidade em comum. Embora o comportamento, o sistema e as regras fossem diferentes na época, ainda existe a diferença entre uma mulher íntegra e uma mulher que vai se casar com um homem que não ama, só pelo dinheiro. Isso é importante hoje. Vemos em todo lugar. Lizzie tem integridade. Quanto mais Elizabeth Bennet deixa de perceber, mais Darcy se arma de orgulho, quanto mais os preconceitos de orgulho se mantêm intactos, mais queremos que as coisas dêem certo. Elizabeth não percebe que intriga Darcy. Ele planeja encontros fortuitos, mas ela encara esses encontros improváveis apenas como uma irritação. Então, de repente, Darcy a pede em casamento. A inferioridade da sua família, as pessoas do seu convívio, a degradação, a minha falta de julgamento, a rispidez com que serei encarado pela minha família e amigos, nada disso importa. Eu lutei bastante e sofri muito, e espero ser recompensado agora, Srta. Bennet. Aceita casar comigo? Darcy realmente achou que fosse uma coisa boa. Ele tinha tudo planejado. Sabia que era uma união infundada, que todos reprovariam, mas amava tanto Elizabeth, que estava disposto a ignorar tudo isso e pedi-lhe em casamento. Mas para Elizabeth, pareceu a coisa mais grosseira do mundo. Menina de sorte. Sei que sua família não é boa, que você é pobre, mas... Que sorte a sua! Vou pedir você em casamento. É ótimo quando ela diz não. Você acha que alguma coisa me faria pensar em aceitar o homem que destruiu, talvez para sempre, a felicidade da minha irmã mais amada? Tenho todas as razões do mundo para pensar mal de você. No início, quando nos conhecemos, fiquei impressionada com sua arrogância, sua presunção e seu desprezo egoísta pelos sentimentos dos outros. Na verdade, pouco depois que eu o conheci, achei que você seria o último homem do mundo com quem eu poderia me casar. Você já disse o bastante. Perdoe-me por ter tomado o seu tempo. Meus sinceros votos de saúde e felicidade. Ela tem coragem de dizer não a um homem que todas as mulheres da Inglaterra adorariam ter. Ela é incrivelmente rebelde, ou corajosa, ou ainda determinada, e preferia ficar solteira a casar com tolos, como ela considerava dar-se e como o Sr. Collins era. Jane Austen descreveu seu processo criativo como uma pintura em marfim com leves pinceladas. Foi em meio à intrincada delicadeza desse processo que ela conseguiu captar a paixão e a força presentes no amor. Em seus breves 41 anos, Jane Austen escreveu seis livros, todos eles revisados, reescritos e aperfeiçoados muitas vezes antes de brilhar. Era na sala da frente da residência Charlton que Austen encontrava paz e silêncio para poder escrever. Jane costumava usar a sala de jantar e nessa sala, hoje, nós temos uma mesa de carvalho, pequena e arredondada, sobre um pedestal perto da janela. É uma posição muito boa porque recebe luz natural dispensando o artificial desde a manhã até a tarde, conforme o sol se move em torno da casa. Só podemos imaginar as horas que ela passou trabalhando em seus livros. Escrever era uma das poucas formas respeitáveis para uma mulher se sustentar, mas socialmente não era aceitável uma mulher da posição social de Jane receber crédito por seu trabalho. Seu primeiro livro, Razão e Sensibilidade, foi publicado em 1811. A capa dizia só que uma mulher havia escrito. Seguinte Orgulho e Preconceito foi acreditada a autora, de Razão e Sensibilidade. Assim, a cada livro um novo título era acrescentado ao anterior. Na publicação de Emma havia muitos títulos, então ficou da autora de Orgulho e Preconceito. Mesmo sem assinar os livros, seu nome era conhecido. O príncipe regente era seu fã e Austin dedicou a ele o livro Emma. Seus livros lhe proporcionaram sucesso financeiro também. Somando todos os trabalhos, ela ganhou o equivalente a 60 mil dólares. Não é muito para os padrões de hoje, mas uma mulher ganhar essa quantia sozinha era de fato excepcional. Hoje, Jane Austen teria feito fortuna. Ultimamente, Austen vem virando uma febre. Nos últimos cinco anos, 11 grandes filmes e adaptações para a TV foram feitos a partir de seus livros, que estão vendendo mais do que nunca. Talvez, no momento de indefinição dos papéis do homem e da mulher, a lucidez de Austen tenha causado o efeito. Austen renasce inúmeras vezes na internet. É claro que Austen está presente na internet. Se você digitar o nome, surgem 98 milhões de sites. Homepages, salas de bate-papo e bancos de dados são visitados por fãs que gostam de ler Austen e conversar sobre seu trabalho. Ela está em todo lugar. Alguém publicou na internet que sua irmã Cassula estava lendo Orgulho e Preconceito. E na metade do livro disse, Me conte agora se dar-se casa com Elizabeth, senão eu não vou terminar o livro. É um livro maravilhoso. Você se envolve tanto que começa realmente a pensar se as coisas vão acabar bem, mesmo sabendo que vão. Eu me lembro nas primeiras duas, nas duas ou três vezes em que li o livro, de ficar lendo até às três horas da manhã, sem conseguir pensar em parar. É difícil um livro fazer isso uma vez, muito menos diversas vezes seguidas. Elizabeth tem seus motivos para rejeitar Darcy, mas desconhece as verdadeiras razões dele. Darcy estava tentando proteger Bingley, mandando-o para longe, porque confundiu a timidez de Jane com indiferença em relação ao amigo. E Darcy também sabe que Wickham não passa de um caçador de fortuna desonesto. Ele se explica em uma carta, que vai mudar não apenas a opinião de Lizzie, mas também seu coração. Não se assuste, senhora, ao receber essa carta, temendo que ela contenha alguma repetição de sentimentos, ou confirmação da oferta, que ontem à noite tanto a ofendeu. Ao ler a carta pela primeira vez, ela está decidida a não acreditar nele e a odiá-lo. Mas pouco a pouco, o que nós vemos é que Elizabeth começa a compreender a si mesma e também a Darcy. Elizabeth lê e relê a carta. Por fim, começa a ver com clareza. Ela ficou totalmente envergonhada. Com relação a Darcy Wickham, ela havia sido sempre cega, parcial, preconceituosa e absurda. Como fui desprezível em meus atos. Eu me arvorei em meu próprio orgulho e alimentei minha vaidade em desconfianças inúteis e condenáveis. Como é humilhante essa descoberta. Se eu estivesse apaixonada, não poderia ter sido mais cega. Até este momento, eu não me conhecia. É neste momento, em orgulho e preconceito, que Lizzie, ao se conhecer, é capaz de amar Darcy. Não demorou para ela saber de cor a carta de Darcy. Saber de cor significa saber com sentimento, memorizar e pensar tanto que é possível rever o passado. É nessas páginas que ela começa a perceber que há alguma coisa nele que ela ainda não havia notado até então. Mas ela ainda não o ama. Não, até encontrá-lo em Pemberley. Pemberley é a magnífica propriedade de Darcy. Elizabeth está de férias com seus tios e eles fazem questão de conhecer o local. Ela entra em pânico ao pensar que pode encontrar Darcy, mas é informada de que ele não está. Lizzie se encanta com a beleza do lugar. De repente, Darcy aparece ali perto. Ela o vê com outros olhos. Srta. Elizabeth. Sr. Darcy. Amar normalmente significa abrir mão de parte de nós. Mas o que recebemos em troca vale ainda mais. Acho que foi lá pelo terceiro encontro. Ele olhou para mim e, não sei, alguma coisa me disse. Não esqueço o sobrenome dele. Acho que a grande virada foi quando conheci o filho dele e vi como ele era um bom pai. Achei que dava para casar com ele. Você sabe quando é real e verdadeiro. Eu soube. Vamos dizer assim, depois de cinco meses estávamos noivos. Seis meses depois, casados. É. Austin não apressa o amor. Ela acredita que ele precisa de tempo para amadurecer. Sérios obstáculos vão aparecer para manter Lizzie e Darcy separados. E Lizzie terá mais tempo para refletir. Os 19 capítulos que sucedem à descoberta de sua afeição e amor por Darcy têm duas funções importantes. Uma delas é mostrar que ela está admirando a grandiosidade do homem pelo qual ela se apaixonou. Mas eles também mostram que o amor não acontece de imediato. A desgraça acontece quando a irmã de Lizzie, Lídia, uma namoradeira incorrigível, foge com o sedutor Wiccan. Esse comportamento poderia arruinar toda a família. A consequência disso é que, até que alguém pressione, Lídia e Wiccan vão viver em pecado. Embora hoje isso seja visto de outra forma, naquela época era totalmente inadmissível. Não podemos esconder. Minha irmã caçula abandonou as amigas, fugiu, e se jogou nos braços do Sr. Wiccan. Eles fugiram juntos de Brighton. Você o conhece bem e sabe o resto. É realmente uma desgraça social para toda a família e impediria qualquer parente de galgar uma posição social, mesmo em pé da igualdade. Os Bennet caíram em desgraça. Elizabeth não tem esperança de que o orgulhoso Darcy volte a querê-la. Mais uma vez, ela o julgou mal. O obstáculo criado pela fuga de Lídia com Wiccan e o fato de Darcy ter ido atrás deles torna-se um jeito muito preciso de avaliar os méritos de Darcy. Darcy encontra Wiccan, que ele despreza. Ele paga as dívidas do cafajeste e lhe dá dinheiro para casar com Lídia. Tudo por Elizabeth. Ele salvou a reputação da família Bennet, mas faz questão do anonimato. Quando a tia de Elizabeth revela tudo o que ele fez, Elizabeth fica como vida. E nós também. Ele fez isso porque a amava. Todos esses passos e o reconhecimento dos atos dele constituem uma forma de aprofundar seu entendimento da dignidade de Darcy. Não é apenas um casamento por obrigação. O fato é que ela descobriu como ele é maravilhoso. E ele também. Se você ainda sente o que sentia em abril, diga de uma vez. Orgulho e Preconceito é um livro alegre. Ele parece dizer que se pudermos nos olhar bem nos olhos como Lise, também poderemos chegar a um final feliz. Desde abril, os meus sentimentos passaram por uma mudança tão profunda que hoje eu recebo sua proposta com gratidão e prazer. Fomos para a Turquia e lá num restaurante bem romântico, eu fiz a pergunta... Fiquei chocada. Devia mostrar as fotos. Não chegou a ser um choque, mas é sempre uma coisa formal. Quer casar comigo? Isso abala você. Era a época de Natal. Eu sabia que não aguentaria passar mais um Natal sem falar. Ele fala de um jeito que parece que é uma coisa condenável que ele não queria fazer. Meu tempo estava acabando. Eu disse que sim, mas ia perguntar a ela. Mas ela foi mais rápida. No fim, tudo deu certo. É claro que sim. Jane Austen nunca encontrou o verdadeiro amor. Morreu jovem, aos 41 anos, após lutar contra uma dolorosa enfermidade. Acho que ela acreditava no amor verdadeiro. Sinto isso nos livros dela. E me entristece o fato de ela não ter encontrado alguém. Eu sei que ela amou alguém, mas não deu certo. E eu espero que ela tenha ficado feliz ao criar finais felizes para seus livros. Há vários tipos de amor. Jane Austen amava a vida. Amava seus livros. Esse amor foi retribuído por milhões de leitores por dois séculos. E continuará assim nos séculos que virão. Versão Brasileira Clone Versão Brasileira Clone E aí